Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37 e tem o seguinte texto Ele respondeu e disse Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Ajudemos também Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante Os obreiros da espiritualidade, movimentam-se e ajudam, devotados e operosos Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe ouvidar o socorro que podemos prestar É indispensável acionar as possibilidades Os recursos, ainda que reduzidos de nossa bolsa O nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas A benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos A própria fé Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos Que lhes solicitavam a atenção para as necessidades do povo Disse-lhes o Senhor Dá-lhes voz de comer E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos Antes que o mestre a convertesse em pão para milhares A lição é expressiva Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros Com frases bem feitas Afim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão Antes de tudo É necessário fazer de nossa parte Quanto nos seja possível Para que o bem se realize De modo a entrarmos em sintonia Com os poderes do bem eterno Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação Da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br Legenda Adriana Zanotto